Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim apresentar os usadinhos da semana. Como sempre, deixa eu mostrar o esmalte da semana. É esse lindo aqui, eu não sei se dá pra enxergar direito, mas é um do Avon que chama hortelã. Gente, eu nem sei se esse esmalte aqui ainda existe. Ele é bem antigo e ele acabou. Olha, um verde. É que já tá escurecendo aqui, então às vezes fica ruim pra enxergar, mas é um verde bem bonito e mais um que acabou. Mais um esmalte acabado. Deixa eu mostrar produtos que eu usei no cabelo. Eu nem trouxe... Ah não, trouxe um shampoo sim, gente. Eu usei essa semana essa miniatura aqui da L'Oreal Absolute Repair e ó, eu acho, gente, que ele já vai acabar também. Daqui a pouco eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo e eu acho que ele também já vai pros acabados. Eu tô numa missão de acabar as minhas coisas. Usar e acabar tanto produtos de autocuidado como perfumes e splashes. No entanto, gente, que eu dei uma parada de comprar perfumes e splashes. Tudo que eu mostrar aqui, desde o começo do mês em diante, é porque já era a comprinha que tinha já chegado. Porque, às vezes... Só dar uma conversada aqui rapidinho com vocês. Esses dias uma pessoa comentou assim, nossa, como você compra bastante coisa, toda semana tem vídeo de comprinhas. Gente, não é que eu compro bastante coisas, é que às vezes eu compro e fica aqui acumulado e não dá tempo de gravar. Então, vai ficando. Já chegou a época de eu ter produto aqui há três meses parado e não dava tempo de gravar. Então, às vezes, parece que eu compro toda semana. Mas não é, gente. É que fica acumulado. E aí fica ali. Então, às vezes eu compro outra coisa e fica acumulado. E outra questão. Eu só compro em promoções. Então, às vezes, parece que eu gastei um absurdo. Mas é um volume grande de produtos com um valor baixo. Então, é só pra gente conversar um pouquinho. Então, eu tô numa fase de usar muito as minhas coisas, aproveitar muito as minhas coisas e usar muito os meus perfumes e splashes. Então, dei uma parada, já faz um tempinho. E só pra vocês saberem. O que eu mostrar, assim, ó. O que eu... Desde o começo do mês, gente. É tudo coisa que já tava aqui parada. Então, não é nada que eu fui comprando, não. O que mais que eu usei de cabelo? Usei essa máscara aqui da linha Plante, da Natura. Olha só como que ela tá. Ó, só aquele restinho. Então, eu coloquei lá no box, lá no meu suportezinho. E tá... Ai, gente. Que dó esse produto. Essa linha aqui foi descontinuada. Tem um cheiro maravilhoso. Foi lançada a linha... Todo dia, né? De cabelos. Eu tô louca pra experimentar. Deve ser ótimo. Mas é uma judiação ter descontinuado essa linha aqui. Mas eu vou continuar com ela lá no meu suporte no box. Pra poder ir otimizando o tempo. O tempo. Otimizando o produto. O tempo também, né? Otimizando o produto. O que mais, gente? De cabelo que eu usei? Usei bastante essa semana esse levinho aqui. Da Grifos. Que é um levinho de leite de coco. Ele é muito bom, esse produto aqui. Ele... Eu chacoalho sempre quando eu vou usar. Ele parece um leite de coco mesmo. Então, eu uso ele tanto como levinho, né? Após lavar o cabelo. Com o cabelo molhado. Como no After Day, gente. Com o cabelo seco. Então, pra ajudar a modelar os cachos, né? Então, eu uso ele também com o cabelo seco. E é um produto barato, viu? Vale super a pena. Esse produto aqui da Grifos. O que mais que eu usei de cabelo, gente? Usei esse olhinho aqui. Da We Pink. Que é um booster. Repair. Gente, esse produto aqui. Tem uma embalagem linda. Tem um cheiro de perfume importado. Maravilhoso. Mas... A qualidade dele, gente. Eu senti assim que... Não sei. Não é... Eu senti ele um pouco inferior aos outros olhinhos que eu tenho em casa. E olha que eu tenho olhinhos bem baratinhos. Mas eu senti que... Não deu aquela hidratação como outros olhos. Eu tinha usado uma vez só. Então, eu não tinha percebido. Mas... Pode ser, gente. Que seja influência também do clima. Como aqui onde eu moro tá muito seco. O nosso cabelo, a nossa pele fica muito seca também. Então, pode ser uma influência do clima. Então, eu não quero já trazer um veredito, tá? Então, vamos lá. Ah, gente. Sabonete líquido. Ai, eu usei um maravilhoso essa semana. Ele tava esquecido aqui, gente. Eu nunca tinha usado. Eu abri essa semana pra usar. Que é o Ameixa da Nativa Spa. E olha o tanto que eu usei. Gente, esse cheiro aqui. Nossa, é o melhor cheiro da vida isso aqui, gente. Eu tava pensando esse dia. Se algum dia o Boticário descontinuar essa linha aqui, Ameixa... Olha, acabou a vida. Ai, gente. É o cheiro que eu mais amo. É... São os produtos da... De Ameixa. Nossa, tanto sabonete e marra como líquido, como o hidratante. Nossa, é perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Agora sim. Então, vamos lá para o hidratante e os perfumes e splashes da semana. Gente, eu nem trouxe olhinho porque eu tô com uns lá acabando. Então, nem trouxe pra não ficar repetitivo. Deixa eu tirar essa latinha aqui e puxar a caixinha dos cheirinhos. Deixa eu mostrar, gente, o que eu usei essa semana pra ir na academia. Ó, eu usei esse perfuminho aqui da Amaca Paris, que tá no projeto Seca Frascos. Esse perfuminho aqui, ele é inspirado num perfume que ele é caro. É um perfume bem caro. Eu não vou nem falar, gente, porque tá acontecendo tanta coisa aí, mas vocês vão conseguir entender. J-O-Y. É esse perfume aí, que é inspirado nesse perfume aí. Eu gosto, mas eu sinto ele muito vintage. Não sei se vocês sentem. Muito, muito vintage. É um floral elegante, mas eu sinto muito vintage e em alguns momentos chega a me incomodar. Mas não é todo o tempo que eu uso ele, assim, que me incomoda. Às vezes, sobe o cheiro, assim, então em alguns momentos me incomoda. Mas assim, gente, quando acabar, não volto a comprar, tá? Ele tá menos da metade e é um perfume que eu não volto a comprar. O que mais que eu usei pra ir na academia? Usei esse aqui, baratinho, da Max Love. Ele é inspirado num perfume que parece esse nome aqui, né? Se eu colocar um J aqui na frente, vocês já captaram, né? Gente, esse perfume aqui é da Max Love, ó, de 30ml. E não vem nem tampinha. É uma embalagem bem simples, tá? No projeto Seca Frascos também. Porque ele tava esquecido. Então, eu coloquei ali pra usar mesmo. Gente, eu paguei 10 reais quando eu comprei. Comprei na Shopee. E ele é bem parecido com o inspirado, né? O verdadeiro, que é caríssimo. E é uma delícia. Esse aqui é uma delícia. Nossa, ele é muito gostoso. Eu sinto aqui um buquê de flores amarelas. É um perfume muito elegante. E, gente, ele dura horrores na minha pele. Ele dura ali pra 7, 8 horas. Um perfuminho de 10 reais. Eu acho que ainda tem, sim, viu, gente? Acho que a Max Love fabrica ainda esses perfuminhos aí. Então, quem quiser... Eu não lembro a lojinha que eu comprei. Foi bastante tempo já. Faz uns dois anos que eu tenho ele. Eu não lembro mais que lojinha que eu comprei. Mas se vocês pesquisarem na Shopee, vocês vão encontrar. Uma delicinha esse perfume. Usei também, gente, um aqui pra... Ah, tem mais um aqui. Tem mais um aqui que eu usei também pra ir na academia. Que eu tinha já comprado há algum tempo, mas não tinha usado ainda. Que é esse Coco Soleil, dessa marca Varwens. E a linha Sweet. Gente, que delícia esse perfume aqui. Ó, é um tester. Eu comprei ele como tester. Não veio tampinha nem gachinha. Mas não ligo, gente. Não me importo. Eu paguei... Eu acho que foi R$44,00. Na Shopee também. Eu comprei todos dessa... Todos não. Eu comprei quatro. Eu acho que são cinco ou seis. Eu comprei quatro. E eu até preciso fazer uma resenha deles, gente. Que delícia esse perfume aqui. Eu senti muito cheiro de coco. Mas não o coco gourmand. Um doce de coco. Eu senti cheiro do coco fruta. Muito cheiro do coco fruta. Até... Até... Não é igual. Mas até me remeteu um pouco àquele splash descontinuado da linha Cuide-se Bem do Boticário. O sol e água fresca. Mas esse aqui eu senti ele até um pouquinho mais adocicado. Que delícia, gente. Durou também bastante. Durou várias horas na minha pele. Que perfume gostoso. E agora eu vou mostrar, então, um aqui. Ai, que delícia, gente. Que eu usei pra ficar em casa. Usei pra dormir. Usei pra ir na academia. E eu também coloquei ele no seca-frascos. Porque faz tempo que eu tenho, então, né? Coloquei. Que é o algodão da linha Todo Dia da Natura. Gente, o meu, ó. Faz tanto tempo que eu tenho. Que tá até na embalagem antiga. Antiga. Eu acho que faz bem uns três... Acho que uns três anos, gente. Acho que uns três anos que eu tenho ele, ó. Então, tá na metade. E coloquei no seca-frascos. Ai, é uma delícia esse splash aqui. Inclusive, é o splash que eu tô usando agora. Que eu passei no banho depois do almoço. Eu tô com ele. Nossa, é cheirinho de conforto, de aconchego. Um cheirinho de... Ele lembra, assim, um cheirinho de lavanda. Assim, bem confortável, sabe? Bem gostoso. E agora, gente, deixa eu mostrar, então... Ah, não. Tem mais um aqui. Que eu usei tanto pra dormir, como pra ir na academia. Ai, que delícia, gente. Esse splash aqui. Ele me lembra algum outro que eu tenho, mas eu não consegui identificar ainda. Mas quando eu conseguir identificar, eu falo pra vocês. Então, eu usei o Vanilla Cuddle da We Pink. Que tem nota de... Olha, ele tem tangerina, cassis, langlang, jasmin, baunilha. Eu sinto, gente. É como se fosse uma mistura da tangerina com a baunilha. Nossa, que delícia. Que delícia, gente. Ai, lembrei agora. Lembrei, gente. Lembrei, lembrei. Ele não é igual. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Não me entendam mal. Ele não é igual. Mas ele vai naquele caminho olfativo do... Vocês lembram do baunilha de Madagascar? Que ele era uma baunilha com um toque meio cítrico. Parecia um bolo de laranja. Gente, eu sinto mais ou menos assim. Desse jeito. Mas esse aqui... Eu sinto até mais um adocicadinho, sabe? Mas, olha, é naquele caminho olfativo de baunilha com um toquezinho de laranja, de tangerina, sabe? Gente, esse splash aqui, ele passou no teste do sono. Eu passei pra dormir e eu acordei perfumada. Eu usei ele... Ah, eu usei várias vezes, mas uma das noites que eu me recordo bem foi de sexta pra sábado que eu passei... Eu acordei muito perfumada. Que delícia esse splash aqui, gente. Que delícia. E na promoção, a gente paga ali trinta e pouquinhos reais. Esses dias tava por trinta e um reais. Então, a gente tem que ficar muito esperto, assim, com as promoções. Então, pra dormir, né? Eu usei até bastante, né? Perfumes splash, assim, pra dormir e pra ir na academia. Vamos, então, gente, para os perfumes que eu usei pra trabalhar. Na segunda, eu acho que foi... Não, na segunda eu usei esse aqui. Na segunda, eu usei um perfume que é novo aqui. Eu tinha comprado... Eu acho que eu comprei ele em julho, gente. Só que eu não tinha usado ainda. Nossa, que perfume gostoso. Que é o Eudora, o Immense Infinity. Olha essa embalagem, lindíssima. Gente, eu amei esse perfume. Eu amei demais esse perfume. E eu sinto ele, não é igual, mas eu sinto ele naquele caminho olfativo do Lily... Do Lou de Lily Soleil, aquele rosinha, sabe? Eu senti ele, não é igual, mas eu senti uma semelhança e um caminho olfativo muito parecido. Um floral rosado, adocicado, cremoso. Amei, amei, amei esse perfume. Na terça, gente, eu usei um que é novo aqui, que é lançamento. Mas eu fiquei um pouco decepcionada com a performance dele, que foi o Egeo Banana. Eu passei várias borrifadas pra trabalhar e eu não sentia cheiro, gente. Eu senti, assim, uma banana na saída. A banana, fala a verdade, eu senti só na saída. Depois ela fica muito sutil, que a gente quase nem percebe. Ele fica mais abaunilhado. Eu passei várias borrifadas e esse perfume não exalava, gente. Eu não conseguia sentir o cheiro. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e dei umas borrifadas do Vanilla Cuddle pra dar uma potencializada. Mesmo assim, gente, ele ficou muito rente à pele. Mas é aquele negócio. Eu vou deixar ele macerar. Porque, gente, eu tenho perfumes aqui que hoje está super potente. Mas que quando eu comprei, eu não sentia cheiro de nada. Então, gostei bastante da fragrância. Mas eu vou deixar ele macerar. Na quarta... Na quarta-feira, eu usei um, gente, que eu tinha... Olha, por isso que eu falo. Quando eu pego meio que... Eu enjoo de um perfume, eu não me desfaço. Porque depois de um tempo eu volto a gostar. E esse aqui é a prova viva. Esse perfume aqui, eu usei um dia pra ir numa festa junina à tarde, assim. E era época de inverno, mas tava muito sol à tarde. E eu usei ele. Gente, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal, 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 mal. E eu fiquei muito tempo sem usar. E essa semana me deu saudade. E eu usei. Que delícia, gente. Que aluna absoluta. E eu amei usar esse perfume. Não passei mal. Nossa, que delícia esse perfume. Gente, esse perfume aqui... Eu sinto frutas vermelhas com um toque de café. É um perfume muito elegante. Noturno. Mulherão. É um perfume mulherão. Ele é inspirado em um perfume caríssimo. Que tem um formato de diamante. Vocês perceberam, né? Ele tem um frasco, assim, escuro. E o frasco dele tem um formato de diamante. Gente, e o meu... Depois que eu fui perceber que ele tá por aqui, já, ó. O meu, o luna absoluta, já tá por aqui. Tá bem nessa... Ó, ele tá bem nessa transição aqui, ó. Do escuro pro mais claro. Tá bem usado. Eu achei que tava inteiro ainda. Tava bem na boca. Ele já tá por aqui, assim, ó. Então, é um perfume que... A gente acaba esquecendo o tanto que a gente usa, né? Amei usar ele. O que mais, gente? Na quarta... Na quinta, eu usei um aqui. Que delícia! É um perfuminho que ele ainda... Enquanto ele estava sendo vendido, ele ainda era uma das linhas mais em conta do Boticário. Mas, infelizmente, foi descontinuado. Mas, quando ele lançou, ele era muito baratinho. Gente, e eu me arrependo de não ter pego o backup. Depois vou mostrar onde o meu tá. Porque é um perfume delicioso e que dura horrores na minha pele. Que é o Capricho Sweet. Olhando assim, parece que ele é um gourmand. Ele é docinho, mas ele tem um cheiro de limão. Então, gente, eu fico imaginando combinar esse perfume aqui com aquele hidratante da linha Doces Finos da Eudora Instância. O tartelete de limão siciliano. Nossa, deve ficar uma delícia. Porque o que eu sinto aqui, gente? O limão cremoso é delicioso. E o meu tá por aqui. Quer ver, ó? Ele tá por aqui, assim, ó. Ele tá até que cheio ainda, mas... Aqui, ó, assim. Mas ele é o quê? 50 ml. Então, logo, logo, ele chega na metade. Eu amo esse perfume, gente. Que delícia. O limão cremoso, docinho. E ficou comigo por mais de sete horas. Perfeito. Na quinta, né? Na sexta, gente, eu usei um perfume que é novo aqui. E eu tô completamente apaixonada. Eu usei esse perfume aqui que eu vou mostrar na sexta e no sábado. Na sexta, eu usei pra trabalhar. E ontem, no sábado, eu usei pra ir na casa da minha mãe. Que eu fui comer uma feijoada lá. E eu usei. Gente, esse perfume aqui é perfeito. E vocês não acreditam. Ele grudou no meu cabelo. E... Tanto ontem, no sábado, né? Que eu passei ele na sexta pra ir trabalhar. Ó, eu cheguei do trabalho na sexta, à noite. Tomei banho. Ele grudou no meu cabelo. E ele ficou no meu cabelo. Ontem, eu passei de novo pra trabalhar. Eu passei de novo ontem, à noite, pra ir na casa da minha mãe. Hoje, quando eu acordei, ele tava exalando. Que é o One Touch Warm da We Pink. Gente, além de ter essa embalagem lindíssima. Ele é super potente. Gente, esse perfume aqui é o puro cheiro de cereja. O puro cheiro de cereja. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Quem não gosta de uma cereja licorosa, doce, não vai gostar desse perfume aqui. Eu senti, gente, ele não é igual. Mas eu senti ele naquele estilo do Gil Antonelli intenso. Alguém percebeu, assim, também, ele nesse mesmo caminho olfativo? Eu senti. Dura horrores na minha pele. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada em perfumes com cheiro de cereja licorosa. Eu amo. Aquele cheiro licoroso, charopado, cremoso. Eu sinto, gente. Esse perfume aqui no caminho olfativo. Não é igual. Mas naquele caminho olfativo do Gil Antonelli intenso. Do Diva Esplêndida, né? Que é aquele vermelhinho que é de cereja também. Naquele estilo. Amei. Amei, gente. Amei esse perfume aqui. E durou horrores na minha pele. Ai, gente. Esqueci de mostrar o hidratante da semana. O frasco dele, gente, tá capengando aqui. Tá esfarelando de tão velhinho, assim. De tanto que eu usei. Mas acabou. Então, deixa eu mostrar só o frasco vazio. E eu combinei todos os cheirinhos com esse hidratante aqui. E mais dois olhinhos. Mas eu nem trouxe os olhos corporais. Então, lá no box. Eu quero acabar. Então, nem trouxe. Que é esse aqui. Que até sumiu o rótulo. Esse aqui é o Coconut Passion. É uma réplica da Victoria's Secret. Ai, gente. Mas é uma delícia, gente. Esse aqui eu voltaria a comprar. Os outros, não. Mas esse aqui eu voltaria a comprar. Porque tem um cheiro de coco com baunilha. Delicioso. E hidrata super a pele. Ele dá uma espumadinha. Mas logo a pele absorve. Gente, a pele fica muito macia. E muito perfumada. Nossa. Super. Ai, que cheiro delicioso. De coco com baunilha. Então, é uma réplica. Paguei muito baratinho. Na Shopee. Então, não vou nem deixar ele aqui, gente. Porque ele tá meio feinho, ó. Mas acabou. Só ficou um restinho no fundo. Que eu não consigo mais tirar. E já vai lá pros acabados. E vou tirar ele dali. Pra não ficar esse frasco feio ali perto dos outros. Gente, então, esses foram os meus usadinhos da semana. Deixa aqui nos comentários, né? Se a gente usou alguma coisa em comum. Se vocês já conhecem esses produtos. Esses cheirinhos. Se vocês têm vontade de conhecer. Deixa tudo aqui nos comentários. E lembrando, quem não for inscrito. Vai ali no botãozinho. Aperta. Se inscreva. Deixa o seu like. Compartilhe o vídeo. E deixe sugestão de tema. Que eu venho trazer pra vocês, tá? Gente, uma semana super abençoada. E produtiva. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.